Olá, eu sou Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. O tema do programa é Previdência Social. De acordo com o Ministério da Previdência, 84% das pessoas com 60 anos ou mais recebem algum benefício do INSS, o que faz o Brasil um dos países da América Latina com o maior nível de proteção social. Sobre o assunto, eu vou entrevistar agora o diretor do Departamento do Regime Geral de Previdência Social, Rogério Nagamini. Tudo bem, Rogério? Obrigada pela presença. Tudo bem. Eu, como representante aqui do Ministério da Previdência Social, agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante para o sistema de proteção social brasileiro, que é o regime geral. Realmente, como você colocou, o Brasil hoje tem um nível de proteção social dos seus idosos extremamente elevado. São cerca de 20,6 milhões de idosos, segundo o Censo 2010. E desse total, 17,2 milhões recebem algum benefício previdenciário ou assistencial do INSS. Isso garante uma cobertura de 84%, como você falou, que certamente é uma das maiores da América Latina. Mas se você estender, inclusive, para idosos com 65 anos ou mais de idade, esse índice de proteção social chega a cerca de 95% dessa população com 65 anos ou mais. É um índice realmente muito elevado. Houve um aumento da contribuição dos trabalhadores nativa. Isso representa o quê? Quais são esses números? A contribuição também dos trabalhadores nativa para a Previdência cresceu de forma impressionante nos últimos anos. Se você pegar um conceito que a gente tem, que é os trabalhadores que fizeram pelo menos uma contribuição para o regime geral no ano, isso cresceu de cerca de 39,8 milhões em 2003 para cerca de 60,2 milhões em 2010. Ou seja, é um crescimento de mais de 20 milhões de contribuintes nesse período entre 2003 e 2010. Se a gente pegar um outro conceito que a gente usa, que é o número médio mensal de contribuintes, isso cresceu de 22,3 milhões em 2002 para cerca de 44,7 milhões em 2010. Isso dá um crescimento de 22,4 milhões, ou seja, dobrou esse número entre 2002 e 2010. Você vê que eu utilizei dois conceitos com pelo menos uma contribuição no ano e um número médio de contribuição mensal. O fato do número médio mensal ter crescido até mais, ter dobrado nesse período, significa que não só mais pessoas passaram a contribuir, como também a contribuição se tornou mais regular ao longo do ano, o que também é uma notícia extremamente positiva. O motor desse crescimento tão expressivo do número de contribuintes, primeiro, obviamente, é o crescimento econômico sustentado com geração de empregos formais, esse certamente foi o principal motor, mas você também tem um crescimento muito impressionante do número que a gente chama de contribuintes individuais, que são aqueles trabalhadores autônomos. Em 2002 eram 4 milhões, hoje, no último dado que a gente tem, em 2010, eram mais de 10 milhões. E cresceu principalmente em função de algumas medidas que foram tomadas, a mudança da forma de recolhimento da contribuição em 2003, mais recentemente o plano simplificado, e principalmente o que a gente chama do microempreendedor individual, que é uma política que começou a funcionar em 2009 em alguns estados, passou a funcionar a nível nacional no começo de 2010 e agora em cerca de 2 anos de funcionamento, a gente tem cerca de 2 milhões e 185 mil inscritos, em cerca de 2 anos de funcionamento. É um desempenho realmente extraordinário. E tem outras medidas que ajudaram a chegar a esse resultado? É, e mais recentemente uma outra medida que também está dando um resultado muito expressivo, já em 5 meses de funcionamento, que é a redução da contribuição para as donas de casa de baixa renda, ou seja, aquelas que têm renda familiar de até 2 salários mínimos, que tem que estar inscrito no cadastro único. Essa contribuição começou a funcionar em outubro, de maneira concreta, e já no mês de fevereiro passado, a gente já contabilizava 75 mil recolhimentos por esse código de contribuição. Quer dizer que esse crescimento foi provocado pelo crescimento da economia e também a geração de novos empregos? Sim, eu não tenho dúvida que o crescimento econômico sustentado com geração de empregos formais, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, na década de 90, agora você está crescendo e gerando emprego ao mesmo tempo, é o principal motor do incremento da contribuição previdenciária. Mas o resultado também que você teve com medidas de inclusão previdenciária especial, o microempreendedor individual também é muito expressivo. O microempreendedor individual são 2 milhões. Mas se você considerar todas as medidas que a gente tem feito desde 2003 para o contribuinte individual, aí você vai ver um crescimento de 6 milhões de pessoas que passaram a contribuir como autônomos ou prestadores de serviço. Está protegido pela Previdência. Asegura uma vida mais tranquila em todos os setores da Previdência, não só no caso dos aposentados? Sim, porque na verdade a Previdência Social garante proteção ao trabalhador e à sua família, não só na idade avançada, mas também tem benefícios que são pagos ao trabalhador durante a sua vida ativa. A gente garante proteção em casos de doença, que é o caso, por exemplo, do auxílio-doença. Acidente, invalimento. Acidente. Como também tem, por exemplo, o benefício do salário de maternidade. Então, não é só proteção na idade avançada, na velhice, mas também durante a vida ativa, em relação a riscos como acidente, doença e também eventos positivos como a maternidade. E no caso dos idosos que não conseguiram contribuir, como é que fica a situação deles? O que a Previdência pode fazer para ajudar essas pessoas? Olha, no caso de idosos que não tiveram a contribuição necessária, o mínimo necessário que a gente exige hoje é de 15 anos de contribuição para os idosos, para ter direito ao que a gente chama de aposentadoria por idade, ele tem a possibilidade de proteção pela assistência social. E aí existe o chamado benefício de prestação continuada, da lei orgânica de assistência social, que garante a idosos em situação de pobreza, um benefício de um salário mínimo. Vamos falar agora das idades, né? Só para as pessoas lembrarem que uma idade que o homem pode se aposentar, que a mulher pode se aposentar, o tempo de contribuição. É, a aposentadoria por idade, né, para o homem exige que ele tenha 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, a mulher é 60 anos de idade e também 15 anos de contribuição. No meio rural o tempo é outro? No tempo rural são 5 anos a menos, e aí existe também a possibilidade de isso ser concedido pela comprovação do exercício da atividade rural. A pessoa é interessada em contribuir. Qual o primeiro passo? O que ela deve fazer? Olha, depende da situação dela. O que pode haver, a pessoa pode começar a contribuir são aqueles chamados os trabalhadores autônomos, o que a gente chama de segurado facultativo, que são as donas de casa, estudantes, desempregados. Esses podem realmente começar a contribuir, seja como contribuinte individual, seja como que a gente fala de segurado facultativo. Com esse título, né, com esse título que o Brasil alcançou aí, de ter uma das maiores coberturas previdenciárias da América Latina, faz com que o governo brasileiro esteja otimista com relação à Previdência daqui para frente? Sim, eu acho que o desempenho da Previdência em termos de número de crescimento dos contribuintes e por conseguinte do crescimento da arrecadação, a arrecadação real do regime geral vem crescendo num patamar real aí de 9, às vezes 10% ao ano, refletindo exatamente esse bom momento da economia e do mercado de trabalho formal. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Mais informações no www.previdenciasocial.gov.br Se você quiser rever esta ou outra entrevista do programa, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.